Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. No domingasso tivemos um jogo muito interessante, muito corrido, com os goleiros fazendo grandes atuações, chances, porém não teve gols. Bom, resultado de empate de 0 a 0, é óbvio, senão não teve gols, foi 0 a 0, entre Fortaleza e Palmeiras. Mas o jogo foi muito melhor que a maioria dos jogos que vimos. Teve jogos, por exemplo, que teve gol, o jogo foi uma merda. Exemplo, Corinthians e o Flamengo, o jogo não foi bom, e teve gol. Bom, quase que o gol dado, o gol contra o Flamengo foi quase que dado, mas não foi um jogo bom. Fortaleza e Palmeiras não teve gol, mas foi um bom jogo, que valeu a pena pagar o ingresso. Lógico, o Fortaleza que está lá embaixo, foi muito ruim. Porém, tem que se lembrar, que está jogando contra o líder do campeonato. E o Palmeiras, o empate também não foi a melhor coisa, porque está encurtando, a galera está encostando no cangote do Palmeiras. Porém, jogou com um time que apesar, apesar da eliminação na Libertadores e ser o último do campeonato brasileiro, A classificação no campeonato brasileiro, alguns torcedores do Fortaleza não concordam com isso, ficam com raiva. Tem que ter o direito, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Mas o meu pensamento é o seguinte, a posição do Fortaleza não condiz com o time. Vamos ver agora, só vou dar Libertadores. Tem Copa do Brasil ainda, tem uma vantagem contra o Ceará, vamos ver. Mas esse time do Fortaleza não combina com a posição que dá. Tem pelo menos 6, 7 times acima do Fortaleza, que não são da qualidade técnica. Não é que o Fortaleza tem uma qualidade muito superior a esses que eu estou falando. Mas é melhor, mas é melhor. Porém, isso não adianta nada se não fizer 3 pontos. Pode ser melhor, mas já vimos muitos times com qualidade técnica boa, até melhor do que a do Fortaleza, serem rebaixados. Então, para o Fortaleza e para o torcedor do Fortaleza, na boa, nesse momento, pouco importa se a qualidade técnica é boa ou não. O que importa é fazer os 3 pontos. E isso não está acontecendo. Mas o Fortaleza ainda tem um pedaço do primeiro turno e o segundo turno inteiro para se dedicar única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Ah, mas tem a Copa do Brasil, irmão. Copa do Brasil é segundo plano. Copa do Brasil é segundo plano. Ah, qual é o próximo jogo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro? Esse é o mais importante. Ah, e quando o Ceará no meio de semana? Não. Esse é até importante. Mas o mais importante é o final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a minha visão. Mas a torcida do Fortaleza ainda vai querer perder para o Ceará? Vai querer ser eliminado na Copa do Brasil para o Ceará? Não vai. Então ela vai querer que bote o time forte. Se se machucar alguém, não vai poder botar o time inteiro no Campeonato Brasileiro. Então, irmão, fica assim também, né? E aí, faço o quê? É foda, mas para mim, o Fortaleza, tendo que optar, optar pelo Campeonato Brasileiro. Não caiu ainda. Tem muitos pontos. Tem time para sair. E eu, particularmente, continuo acreditando que o Fortaleza vai sair dessa situação. Por matamento, sou mãe de lá e não tenho bola de cristal. É só um pensamento meu, olhando os outros times do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras fez também um bom jogo, mas encontrou muita dificuldade num time que também criou boas oportunidades. E se não é o goleiro do Palmeiras, o Fortaleza poderia ter ganho. Da mesma coisa eu digo para o Fortaleza. Deram mole em bolas aéreas, velocidade. Se não é o goleiro do Fortaleza, o Fortaleza também poderia ter perdido. Conclusão, os goleiros fizeram com que o jogo ficasse 0x0. Tem a polêmica do gol do Fortaleza no início do jogo, do Zé Welleson. Ele teve uma mão no meio de campo e depois teve a sequência e saiu o gol. Aí o VAR chamou e foi anulado. Estou vendo um monte de reclamação. Eu vou falar sobre isso também. Então, placar do jogo, o Fortaleza 0x0, o Palmeiras 0x0. Mas um bom jogo. Justo. Cara, foi um jogo que, na minha opinião, nem o Fortaleza merecia perder e nem o Palmeiras. Então, o empate, para mim, foi justo. Mas poderia ter tido gols que merecia esse jogo com gols. Então, é sobre isso que eu vou falar. Então, eu já peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal do Exemplo Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, 0229922412, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que está aqui do lado do Compartilhar. Você também pode ajudar através da Bet7k, é a parceira aqui do canal, está aqui. A descrição para você se registrar, está aqui, o link para você se registrar, melhor, está na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados. E por falar em Bet7k, Bet7k não é só futebol. Bet7k não é só apostar no vencedor do jogo. Não é só apostar quem vai fazer o gol primeiro, vai fazer gol no primeiro tempo, vai fazer gol no segundo tempo. Aquelas várias opções dentro de uma partida de futebol que você pode apostar. Você também pode apostar no basquete, pode apostar na luta. Você pode apostar em outros esportes, você pode apostar no cassino. Tem cassino na Bet7k. Então, amigo, vem para Bet7k. Você vai estar curtindo, brincando, criando estratégias para se dar bem. Por quê? Você se registrando agora, com esses links que eu falei, você vai estar ganhando 100% de bônus no primeiro depósito. Colocou 50, ganha mais 50. Colocou 100, ganha mais 100. Só um detalhe, qualquer site de apostas, qualquer um que tem bônus, tem regras para você utilizar esse bônus. Então, leiam as regras para você utilizar esse bônus de maneira que você leve vantagem. Você só vai levar vantagem usando bônus se você ler a regra. Então, leia a regra para você bolar uma estratégia para você se dar bem. Essa é a dica do seu amigo Magá para qualquer site. Leiam as regras. Beleza? Então, vamos lá para a gente falar sobre esse empate. Bom, de cara, depois do empate, o Palmeiras fica aqui na primeira colocação com 30 pontos. Mas um detalhe. Há três jogos que o Palmeiras não ganha. O Palmeiras empatou duas, perdeu uma. O Palmeiras está dando uma caída. Com isso, o Corinthians encostou no Palmeiras. A diferença é de um ponto. O Atlético Mineiro está a dois pontos. E o Fluminense está a três. Junto com o Atlético Paranaense. E o Internacional que vai jogar nessa segunda-feira, pode chegar aos 28 pontos e também ficar dois. Ou seja, a briga pelo título embolou. Por quê? Porque o Palmeiras caiu de produção. Deu uma caída nos resultados. Tem que ficar atento ao Palmeiras. E o Fortaleza continua na última colocação com 11 pontos. Está a sete pontos do primeiro time que está fora da zona de abaixamento. Sete pontos. São duas vitórias e um empate. É impossível? Não. Na boa. Se o Fortaleza conseguisse uma sequência de três vitórias. Três vitórias. Cara, tenho quase certeza que ele estaria na porta para sair da zona de abaixamento. O próximo jogo do Fortaleza é fora de casa contra o Atlético Paranaense. É um bom jogo. Um bom jogo. Mas é um jogo que o Fortaleza tem oportunidade de fazer. Três pontos. Então, para mim, qual é o jogo mais importante? Contra o Ceará ou contra o Atlético Paranaense? Para mim, contra o Atlético Paranaense. Mas eu tenho certeza que o Fortaleza é contra o Ceará. Porque eles não vão admitir ser eliminados. Vocês, meus amigos que são todos os de Fortaleza, não vão admitir ser eliminados pelo Ceará. Mas para mim, o jogo mais importante é contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras joga em casa contra o Cuiabá. Outra oportunidade para o Palmeiras continuar na liderança. Porque ganhando, independente do resultado da galera de trás, não vai passar o Palmeiras. Porque ele está um ponto na frente. Então, boa oportunidade para tanto o Palmeiras quanto o Fortaleza, na próxima rodada, fazerem três pontos. É fácil? Não. Mas tem condições. E o jogo? Cara, o jogo foi muito parelho. Muito parelho. Os dois times botando muita velocidade. Com o Rony, pelo Palmeiras. Com o Romarinho, pelo Fortaleza. Com o Moisés. Muitas chances criadas de ambos os lados. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Os ataques, na minha opinião, levaram parte do jogo vantagem em relação às defesas. O que não deixou sair o gol foi os goleiros. Eu discordo um pouco do comentarista que fez esse jogo, que disse que os times estavam com um pouco, no final do jogo, um pouco de medo de arriscar para não perder o jogo. Bom, o cara foi jogador de futebol. Porra, eu estou 0x0. Sei que o outro time tem um poder de ataque muito forte. Isso falando dos dois lados. É lógico que no final do jogo, eu vou ficar com mais receio. Isso aí é óbvio. Porque eu tenho menos tempo para poder correr atrás. Não, irmão? Eu não vi ali medo. E uma cautela normal no final do jogo. Mas, cara, um jogo muito corrido, muito parelho. Grande chance para os dois lados. Os goleiros fizeram defesaças do Palmeiras e do Fortaleza. Fortaleza, jogo aberto, bom de se ver. Pecaram muito na finalização. Mais o Fortaleza do que o Palmeiras. Apesar do número, do número de chutes ter sido muito para ele. O Fortaleza deu 12 chutes, o Palmeiras também. O Fortaleza deu 12 chutes, deu 6 chutes em direção ao gol. A metade dos chutes do Fortaleza foi na direção do gol. E o Palmeiras deu 1 a menos, deu 5. Ou seja, a metade dos chutes praticamente que deram foi em direção ao gol. E desses aí, pelo menos uns 4. O goleiro não deixou entrar, irmão. O goleiro não deixou entrar. Aposto de bola foi um pouco mais do Palmeiras. O Palmeiras acertou mais passos do que o Fortaleza. Algumas, algumas chances. O Palmeiras quando o Fortaleza não foi nem muito culpa do jogador. Foi muito mais um problema do campo. O campo atrapalhou. E muitos domínios de bola atrapalhou. A bola quicou e atrapalhou. E isso aconteceu. Isso aconteceu também no lance do gol. O único gol que teve foi anulado. Foi o do Fortaleza aos 5 minutos do primeiro tempo. Cara, mas eu gostei. Cara, eu gostei muito do que eu vi de Fortaleza e Palmeiras. Dá pra jogar aberto desse jeito sempre? Não, não. Não dá. Mas quando você pega um time que joga e deixa jogar. Igual o Palmeiras e o Fortaleza se enfrentaram. É legal de você ver. Mas vai ter jogo que o Fortaleza não vai pegar um time assim. Vai pegar um time todo atrás. O Palmeiras vai pegar um jogo todo atrás. Então você não pode também se arriscar de corpo e alma. Porque tu vai tomar contra-ataque o tempo inteiro. Então nessa troca de Palmeiras e Fortaleza dá pra você fazer. Agora, contra outros tipos. Contra o Cuiabá, o Palmeiras não dá pra jogar assim. Contra o Atlético-Iranense, o Fortaleza também não vai dar pra jogar assim. Vai ter que atacar. Porque provavelmente vai ter que propor o jogo. Mas vai ter que evitar um pouco o contra-ataque. Porque vai ter menos espaço. E se for muito pra dentro, desesperadamente vai dar muito espaço. Era diferente desse Palmeiras e Fortaleza. Porque o Palmeiras sabia que ia ter espaço. Porque o Fortaleza ia atacar. E o Fortaleza sabia que ia ter espaço. Porque o Palmeiras também ia atacar. Então, tinha que as defesas estar bem postadas. Mas sabia que ia ter espaço. Então, esse jogo foi legal por causa disso. Mas não é todo jogo que dá pra ser assim. Falando do lance. Cara, foi mão. Foi mão. Foi mão. Foi mão. Eu não sei se foi no domínio. Se foi no kick da bola. Acho que a bola bateu na mão. Bateu na mão. Da sequência. Ele toca pro Romarinho do lado. Romarinho domina. Volta a bola. Toca pro centro. Zelerson domina. Chuta. E faz o gol. Bom. É... Isso aí era pro Arpito ter visto. O Arpito não viu. Aí o VAR chama. Legal. Até aí... Tranquilo. Foi mão. Porra, foi mão. Foi mão. Deu início a jogada a essa mão? Realmente deu início. Por quê? Só três jogadores tocaram na bola. O jogador que tocou, que deu o passe. E foi o mesmo que tocou na mão. O Romarinho e o Zé Ovelet são que chutou. Então, na minha visão, o toque na mão interferiu sim, infelizmente, com o Fortaleza na jogada. Porque, na minha opinião, eu penso o seguinte. Se o Romarinho recebe a bola, toca pro Zé Ovelet. O Zé Ovelet toca, de repente, pro lado pro Pikachu. O Pikachu volta pro Zé Ovelet e o Zé Ovelet chuta. Pra mim, não tinha sido. Pra mim aí, não ia ser sequência da jogada. Porque a bola foi pra um lado, foi pro outro e voltou pro meio. Aí eu acho que não tinha que marcar a mão. Mas do jeito que foi, ele pega a bola. Toca. O Romarinho volta pro Zé Ovelet. Ele chuta pra dar no gol. Cara, minha ou minha opinião, tem que atuar do Fortaleza. Tá muito chateada com isso. Mas o gol tinha que ser realmente anulado. Porque, principalmente, porque a mão, quando ele toca a mão, a bola vai justamente pra frente. Aonde dá sequência na jogada. Se toca na mão, ele tem que voltar, dominar, passar por um pra poder tocar. Seria diferente. Mas não, ele toca na mão, a bola já vai logo pra frente. Então, infelizmente, pro Fortaleza, na minha ou minha opinião, tinha que ser realmente anulado. Uma pena, pro Fortaleza, que abriu um a zero. Poderia, poderíamos ter uma outra história nessa partida. Mas, grande partida. Provavelmente, eu não vi todos os jogos, mas deve ter sido um dos jogos mais emocionantes. Mais bem jogados, na minha opinião, dessa décima sexta rodada. E agora, vamos pra próxima rodada. O Palmeiras jogando em casa contra o Cuiabá. E o Fortaleza fora de casa contra o Taduaniense. Mas, pros dois, dá pra fazer três pontos. Os dois jogam ainda, né? Pela Copa do Brasil no meio de semana. Mas, pro Fortaleza, o mais importante, irmão, é o campeonato brasileiro. Mas eu duvido que a torcida vai querer que o Fortaleza cague e ande pra Copa do Brasil. Até porque não tem que cagar e andar. Até porque tá com a vantagem de dois a zero. Então, irmão, vamos se classificar. Também é um dinheirinho a mais, né? Tem jogadores pra entrar aí no time do Fortaleza. Que foram contratados. O Galhardo é um que, se tiver com vontade, vai ajudar bastante esse time do Fortaleza. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.